Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário em alguma foto, uma, duas, três, quatro, quantas quiser, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E, galerinha, hoje eu estou aqui pra fazer mais um melhor versus pior, que vocês amam. Eu fico uma semana sem soltar, vocês já... Cadê? 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 Então, hoje eu vou fazer um que vocês pediram muito. Eu ainda não fiz ele porque ele é bem mais complexo, que não é só uma coisa, eu vou pedir mais do que uma coisa. Mas, estou aqui preparada para encher o bucho, literalmente, provando a melhor versus pior comida italiana. Sério, aqui em São Paulo tem muita, muita questão de restaurante italiano. Eu tô ansiosa pra ver, porque eu mesma já fui em um lugar que foi horrível. Sério, a comida no restaurante veio gelada e não tinha sal. Eu fui com uma amiga e, sério, ela ficou chocada. E a gente tinha ido por uma indicação. Enfim, foi uma experiência ruim. Mas, eu também já fui em restaurantes italianos aqui em São Paulo, que, meu Deus do céu, dá vontade de morar dentro. Maravilhoso, maravilhoso. E eu amo comida italiana, todo mundo gosta. E, eu sou italiana. Mangiare, vamos mangiare, bambino. Eu queria saber falar italiano, mas eu só sei essas coisas, tipo, mangiare, bambino, essas coisinhas bem básicas. Mas, o meu bisavô fala italiano, parla. Meu bisavô parla italiano. Então, bora lá. Já vou o quê? Pegar meu celular aqui. Ó, vou abrir Rappi, só pra variar um pouquinho. Quem ainda não conhece Rappi, é o aplicativo que eu mais uso nessa vida. É maravilhoso, sério, é muito bom. É de entrega. E ele entrega supermercado, farmácia, o que tu quiser. Tem um negocinho que chama qualquer coisa. Você pede o que tu quiser pra vir pra tua casa. Eu já pedi pra vir sacola de casa de amiga. Enfim, é maravilhoso. Se você ainda não conhece, baixa aí o aplicativo. E tem 300 reais em frete grátis pra novos usuários, usando esse código, a Bresolim. Então, aproveita, que é muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas, enfim, vou abrir aqui meu Rappi. Restaurantes. E aí, vou mostrar pra vocês aqui. Vou direto em restaurantes. Aí, temos o quê? Batata, burger, pizza, japonesa, parmegiana, veg, brasileira, italiana. E aqui, tem muitas opções com as suas avaliações. Seguinte, já peguei aqui a melhor avaliação e a pior avaliação. E pedi em cada um deles um nhoque e um ravioli. Pra gente poder comparar o nhoque do melhor, o nhoque do pior, o ravioli do melhor e o ravioli do pior. Porque, né, não adianta comparar lasanha com espaguete. E aí, a gente não vai conseguir comparar nada. E aí, eu vou dizer pra vocês os valores. E vocês estão me pedindo muito pra falar os valores de cada restaurante. Então, vou falar. O ravioli do pior foi 31. E o nhoque do pior também foi 31. Do melhor, o ravioli foi 47. E o nhoque foi 54. Então, agora eu vou aguardar eles chegarem. E aí, a gente prova junto. E aí, depois eu leio as avaliações com vocês pra não ser influenciada. Fechou? Eu coloquei a mão em cima, mas eu preciso mostrar pra vocês a diferença de entrega de um e de outro. Um veio uma sacola com pratinho de isopor. Que vazou aqui do lado. Ele tá molhado. E o outro veio numa embalagem toda fechadinha com plástico. Meio embalado a vácuo. E tá quentinho. Não vazou nada. E numa sacolinha toda personalizada. Ó, eu abri aqui e já vou mostrar de perto uma diferença. O quão seco essa massa tá. E essa aqui, lotada de molho. Nem um pouco seca. E aqui, o nhoque. Esse aqui era pra ser de ragu de carne. No caso, não veio nenhuma carne. Esse aqui veio ragu de carne de verdade. Esse aqui não. Não sei se veio errado. Ou se eu vou encontrar carne aí no meio. Mas enfim, vamos provar. Bom, aqui estou com o pior e o melhor. Aqui tem o nhoque. Dois nhoques. E os dois raviolis. Então, eu vou provar antes o nhoque. E depois o ravioli. Então, como eu falei, tem aquela... Nossa. Olha o nhoque. Dá pra ver? Totalmente desmanchado. Tá vendo? Ele tá inteiro desmanchado. Ele não tem formato de nhoque nenhum. Isso já pode servir como uma avaliação. Porque nhoque de fato. Enfim, vamos provar. Chega de enrolação. Então, é um pouco sem sal. Sem gosto, na real. Eu achei um pouco sem gosto. Pra ser um molho vermelho. Que o ragu de carne mesmo... Não tem nenhum pedaço de carne aqui dentro. Só se vê errado. Que é a possibilidade. Mas de fato ele é bem... Sem sal. E olha que eu não sou parâmetro pra sal. Eu como muito pouco sal. Agora eu vou usar esse de carne. Esse veio o ragu de carne de fato. Então, fica meio complicado de comparar. Porque um tem gosto de carne, né? O outro tem gosto só do molho vermelho. Com relação ao nhoque de fato. Esse aqui tá além do passado. Que é ó... Vou mostrar pra vocês. Ele não tem mais... Ele não tem nem formato de nhoque assim. Ele tá... Ó... Ele se desmancha. Eu acho que ele passou um pouquinho talvez... Do ponto do nhoque de fato. Mas a massa em si... É muito gostosa. Porém... Eu tenho quase certeza que veio errado. Porque... Não era... É então. A massa dele eu gostei bastante. Por mais que ela não esteja no formato. Ela tá derretidinha. Então... Isso faz ela ser boa. Essa aqui... Ela já é bem mais dura. Ó... Tá no formato do nhoque mesmo. Não tá se desmanchando. Mesmo se eu raspar a faca. Ela não se desmancha. O molho de ragu veio certo. E é muito gostoso também. Que é essa... Carninha. Mas aí tá meio difícil de comparar também. Porque não é a mesma coisa. Errado real eu acho. Mas eu vou dizer. Bem sincera. Eu acho que eu preferi essa massa. Por estar desmanchando né. Ela não tem o padrão de nhoque. Do que essa que tá mais dura. As duas são muito boas. As duas são... Tem um gosto muito parecido da massa. Só o que eu posso dizer mesmo. É que essa aqui tá desmanchando. Passou total do ponto. E essa aqui permanece no seu devido estado. Agora vamos para os ravioles. Esse aqui eu até mostrei pra vocês né. Olha. Caraca. Ele é bem seco. Bem seco mesmo. Até tipo... A maioria deles tá até sem molho ó. Eu tô pegando aqui do meio. E ó. E mais sequinho. E ele bem duro. Bem duro. Tipo... A massa é bem sequinha. Olha a diferença de um e de outro. Com relação a molho eu digo né. Veio muito molho. Muito, muito, muito molho. Agora vamos ver com relação a sabor e recheio. Nossa. Vou mostrar. Vou mostrar. Vou mostrar. A diferença de recheio de um e de outro. Esse é um. Praticamente não tem. E o outro ó. Ele chega a tá escorrendo. Tem bastante. Vou prová-lo. Porque não dá pra ir só pela figura. Tcharam. Aí galera. Mais uma vez. A diferença é muito grande. Muito, muito, muito grande. Olha tipo esse queijo seco em cima. Sabe? Durece. Tipo embaixo do queijo. Vou mostrar. Mais de perto. Ó. O queijo tá seco em cima. E quase não tem molho aqui. Ou ravioli de fato. Enquanto esse veio muito molho. Muito. E aquele mais pomodoro. Que é com os pedacinhos de tomate ó. Que é o mais italiano na realidade né. A diferença é bem grandinho. Peguei mais um pedaço desse pra falar sobre o sabor. Tirando o recheio. Ela tá muito mais mole. Ó. Uma massinha mais molinha. Enquanto essa aqui tá muito mais durona. Ó. Ela tá mais seca essa. Essa aqui tá mais molhadona. Mas também porque ela tá afogada no molho. Então né. Não tem nem como querer parar isso. Então vamos para a nossa parte. Super importante. Que são as avaliações. A pior avaliação é de avaliação de 2.2. Aqui. 2.2. Camila. 1. Comida não condiz com o preço. Lasanha estava crua e molho com gosto de maisena. Não tivemos essa experiência. Molho horroroso. Quase joguei fora. Os molhos eu achei bom. Só veio errado. Mas bom. Marcela. Uma estrela. Péssimo restaurante. Não tem cuidado nenhum com a comida. Nhoque veio todo desmanchado. Mal dava para saber o que era molho e o que era massa. Acho que temos. Acho que eu tive a mesma avaliação da Marcela. Com relação ao que eu falei do nhoque. Que ele veio desmanchando muito. E realmente fica confuso. Diego. Uma estrela. Vergonha alheia de entregar em pratos tão mal produzidos. Massa veio crua e sem molho. Então a massa veio meio dura. Eu não diria crua porque não está com gosto de cru. Mas ela está bem mais dura do que essa. Bem mais dura. Dandara. Uma estrela. Pior restaurante do aplicativo. Impossível alguém gostar de uma comida seca e sem sal como esta. Não vou falar. É possível gostar sim. Não é horrível pelo amor de Deus. Tanto que eu falei que o gosto do nhoque. Eu acho que eu até prefiro esse. Por ele estar desmanchando que eu gosto disso. Do que esse. Henrique. Uma estrela. Comida sem sal e o ravioli veio sem recheio algum no meio. Não recomendo. É realmente o ravioli veio muito sem recheio. Comparação dos dois é bem grande. E o de melhor. Temos a avaliação 5.0. É muito difícil encontrar 5.0. Mário. Cinco estrelas. O nhoque mais cremoso que você vai comer na sua vida. Não sei. Não está cremoso. Esse outro está mais cremoso. Vamos ser sinceros. Jonas. Cinco estrelas. Melhor restaurante italiano de São Paulo. Pratos sempre saborosos e frescos. Realmente está muito fresco. Principalmente esse pomodoro que é o molho com a tomate. Júnior. Cinco estrelas. Um ravioli muito recheado e com molho impecável. Também achei bem recheado e com molho muito bom. Bom galerinha. É isso. Mais um vídeo de pior versus melhor. Esse eu fiquei meio sem saber o que fazer com esses dois. Porque era para ser igual. E um é molho vermelho e o outro é com carne. Fica bem mais complicado. Mas com relação ao nhoque eu não concordo. Eu acho que o nhoque, a massa, eu prefiro essa. A do pior mesmo. E com relação a ravioli, sem dúvida, o de melhor foi muito melhor. Com relação a molho, com relação a textura, com relação a grossura do recheio. Então, com relação ao ponto da massa também, que esse aqui está mais durinho. Essa está bem melhor de comer. Então, com relação ao ravioli, concordo plenamente com todas as avaliações. Com relação ao nhoque, eu já não concordo tão 100% assim. Então, é isso galerinha. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Quem ficou até o final, comenta hashtag queijo. Que eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que ficou até o final. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Eu amo muito, 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 muito vocês. Beijo! Tchau!